Uns armados e outros ajudados. A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. E a minha Bíblia está aberta em Malaquias capítulo 4 e versos 5 e 6. Aonde nós temos o último relato do Senhor, do Velho Testamento, as últimas palavras foram as seguintes. Uma profecia sobre a vinda de Elias nesses últimos dias. Sabemos que Elias veio há muitos anos atrás, ele mesmo, corpo. Mas depois de Elias veio Eliseu com o mesmo ministério de Elias. Depois de Eliseu, aproximadamente mil anos, veio João Batista com o mesmo ministério de Elias. E agora depois de cerca de dois mil anos, nós temos tido a grata satisfação e privilégio de receber e sermos beneficiários novamente do ministério de Elias através do homem de Deus chamado William Marium Brana. Eu sei que há muitas pessoas que dizem assim, o que vocês pregam é a pura verdade. Mas quando fala no profeta é que eu tenho dificuldade. Eu gosto do que vocês pregam até que falem no profeta. O meu problema é quando fala neste profeta. Porque eu não creio que haja profeta e a pessoa embaraça aí. Porém, para uns ele é o embaraço. E para muitos ele é o desembaraço. Porque se nós não tivéssemos um profeta hoje no ministério de Elias, sim, é que nós estaríamos embaraçados. Embaraçados em credos, em dogmas, em denominação, em doutrinas erradas, em rock dentro da igreja, em ritmos musicais mundanos, em trindade, em dons espirituais fora do lugar. E por aí vai, santa ceia com pão de padaria, suco de uva, batismo trino em pai, filho e espírito santo. Tudo isso, se nós não tivéssemos o profeta, estaríamos embaraçados nisso. Mas, vindo o profeta, desembaraçou e nos tirou desses sistemas e nos trouxe para uma esfera mais alta na palavra de Deus. Nos mostrou verdades que nós nunca conseguiríamos ver na Bíblia sem o profeta. O profeta, ele colocou em nós um olho, uma lupa especial para nós vermos coisas na Bíblia que antes nunca tínhamos visto. Você viu coisas na Bíblia que antes você lia, lia e nunca tinha visto. Então, uns ajudados, outros embaraçados. Uns armados, outros ajudados. Sempre foi assim e sempre será assim. Sem profeta, nunca se conseguiu atravessar o Jordão. Sem profeta, nunca se conseguiu abrir o Mar Vermelho. Em todas as grandes batalhas do povo de Deus no Velho Testamento, à frente tinha que ter um profeta. Não poderia ser um ancião, muito menos um bispo, um arcebispo, um pastor, um missionário, um mestre. Tinha que ser um profeta para abrir o Mar Vermelho. No caso, Moisés. Tinha que ter um profeta para trazer o machado que caiu lá no rio. E aquele homem que estava construindo a casa, o machado escapou do cabo e o machado foi para o fundo do rio. E ele ficou só com o cabo do machado. Mas o que me vale, o que te vale uma construção só com o cabo do machado? Mas teve que ter um profeta para fazer flutuar o machado, para ele colocar de novo no cabo e continuar a construção. Se nós estivéssemos hoje construindo com o cabo do machado, nós não passaríamos de uma denominação. Só com o cabo do machado fica em torno de dons, línguas, profecias, trindade, movimento, cura divina. E nunca coloca a lupa especial de Deus para ver verdades, mistérios revelados na Bíblia Sagrada. Só com o cabo do machado, meu irmão, minha irmã, nós não construiremos a nossa casa celestial. A casa celestial é construída através da fé que temos e da convicção e da revelação que temos. É claro, você sabe, a sua casa está construída pelo Senhor lá no céu. Mas estou falando de uma casa celestial que é você. Essa casa celestial que é você, porque você é a celestial. Você não pode ser só terreno, você é a celestial. E essa casa é construída através dos alicerces que você consegue adquirir com este machado, com o cabo que foi trazido pelo profeta. Então, sem profeta não atravessa Jordão, não atravessa Mar Vermelho. Sem profeta não chega a lugar algum. E graças a Deus, porque aqui está dizendo que Elias veio para restaurar, para trazer de volta a fé dos pais aos filhos. E eu quero contar para vocês aqui um episódio que aconteceu no ministério do nosso profeta, que nos chama muita atenção. Havia um irmão lá no tempo dele, que estava examinando os cartões de oração. As pessoas escreviam papeizinhos, a doença que tinha. E o profeta não tinha o costume de ler aqueles cartões, mas elas escreviam. Tenho doença tal, doença tal e doença tal. E aquele irmão foi examinar o que as pessoas escreviam para ver se quando chegasse diante do profeta, ele dizia o mesmo que estava no cartão. E ele disse que de cem que ele examinou, não houve nenhum erro. Tudo que o profeta disse que a pessoa tinha, era o que realmente estava acontecendo com a pessoa. Exatamente como estava escrito no cartão, era o que o profeta dizia. Uma menina cujo pai está aqui no auditório, ouvindo-me, veio a mim há não muito tempo. Ela teve um sonho e disse, irmão Brana, que quer dizer este sonho? Disse, irmã, eu não sei. Ela disse, mas o senhor interpreta sonhos. O senhor tem visões e eu tive um sonho. Por favor, irmão Brana, diga-me o que quer dizer este sonho? Ele disse, irmãzinha, eu não sei o que quer dizer este sonho. Teria primeiro que ver se ele, o senhor, me revelar. Então fui e perguntei ao senhor e ele nunca me disse nada. Irmãos, o profeta de Deus foi sincero. Ser sincero no que diz as pessoas é o que mais se exige em um pastor e em um profeta. Deus exigiu sinceridade do profeta e ele foi sincero. Logo a menina veio outra vez a perguntar-me qual é a interpretação do sonho. Eu disse, vem cá pequenininha, assenta-te aqui. Teu papai e tua mãe são meus amigos e eles são bons amigos meus e eles vieram desde o Canadá e residiram comigo. Eles creram nisto que estou tratando de dizer e que eu saiba nunca tenho dito algo errado a alguém. Nunca em minha vida creio saber o que significa o sonho. Porém até que eu mesmo examine esse sonho e que ele me diga o que significa, não te poderei dizer. Dá para confiar num profeta desse ou não? Dá para confiar em um homem de Deus como esse ou não? Ele não dizia às pessoas o que o Senhor não o havia dito. E ele diz, se eu invento algo, pode ser que chegue o dia quando verdadeiramente necessites de mim, urgentemente, estando entre a vida e a morte, então tu não saberás se confia em mim ou não. Porque lá atrás eu disse algo que não foi a verdade. E você viu que não era a verdade? Então, se te digo algo no nome do Senhor, verdadeiramente você saberá que foi realmente o Senhor, porque eu te disse em nome do Senhor. Você veja que aí por aí, no mundo evangélico, nós vemos tantos falsos profetas que dizem algo apenas pela emoção. E o profeta diz em outra mensagem, se eu digo algo a você segundo o meu entusiasmo, ou por causa do meu entusiasmo, aquilo é em nome do meu entusiasmo que eu disse. Mas se eu digo em nome do Senhor, aquilo está acima do meu entusiasmo. Aquilo foi em nome do Senhor e então assim será. Não segundo o meu entusiasmo, porque se eu lhe digo algo segundo o meu entusiasmo, aquilo é em nome do meu entusiasmo. Mas se eu lhe digo algo em nome do Senhor, aquilo é em nome do Senhor. E tudo que o profeta disse em relação a ensinamento da palavra, você mesmo pode pesquisar e ver que aquilo foi tudo em nome do Senhor. E assim foi, assim será. Assim foi, assim é e assim será. Nós somos testemunha disso. Tudo que ele diz em nome do Senhor foi, é e será. Então ele disse para aquela menina, se um dia você precisar de mim, se eu lhe digo algo de mim mesmo, pode não ser e você não terá como confiar mais em mim. Então eu só lhe direi a interpretação do sonho, se o Senhor me revelar. Amado irmão, amada irmã, dá para você crer em um profeta como este? Qual é a dúvida sua? Eu duvido de minhas dúvidas, mas eu não duvido deste profeta, porque ele foi correto no dinheiro, correto na doutrina, correto nos dons, correto na revelação da palavra, correto no ensinamento. Qual é a dúvida? Eu duvido de minhas dúvidas, e não na mensagem que este profeta nos trouxe. Há uma diferença entre o William Brana e o assim diz o Senhor. O William Brana era um homem comum, como todos os demais, que podia dizer, amanhã vai chover, e amanhã não choveria, mas ele disse, eu disse que amanhã iria chover, não o Senhor. Mas quando ele dizia assim, diz o Senhor, amanhã vai chover, amanhã choveria, porque aquilo foi assim, diz o Senhor. E tudo que ele disse, assim diz o Senhor, foi, é e será. Eu vou dar só um exemplo, ele diz assim, diz o Senhor, uma mulher será presidente ou vice-presidente dos Estados Unidos. Porventura, no fim dos tempos, ele diz que assim seria, e ela não está lá. Ele diz assim, diz o Senhor, Mussolini invadiria a Etiópia, e assim não foi. Ele diz assim, diz o Senhor, surgirá um carro, como uma bolha, parecendo um ovo, e pessoas andarão neste carro, e jogarão um joguinho, como um controle remoto, porque nesse carro, não haverá motorista, no fim dos tempos. porventura, esse carro, já não está em circulação, em alguns países. Ele diz assim, diz o Senhor, a moral da mulher, estaria tão baixa, tão baixa, que haveria rejeição. Correriam sete mulheres, para um homem, disse Isaías, no capítulo 3 ou 4. E o profeta repetiu isso, dizendo assim, diz o Senhor. Porventura, isso não está em evidência. E assim, tudo que ele diz assim, diz o Senhor, tem sido, e assim será. É então, que nesta reflexão, você levante de sua cadeira, mais convicto, mais certo, de que no que é verdadeiro, você está. Você está, no assim, diz o Senhor. Você não está, no assim, diz o meu entusiasmo, ou entusiasmo do profeta, mas você está, no assim, diz o Senhor. Esta mensagem, é o assim, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, nesta convicção e fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeiro dia da semana, vem de madrugada, Coração de lacerado, alma angustiada, caminham juntas na estrada, rumo ao sepulcro, com silêncio absoluto, quando aproximaram. Uma voz assim falou, Ele não está aqui, já ressuscitou. O mundo vazio, a esperança reviveu, A pedra removida deu a grande vitória, pra você e eu. Todo o vazio, a esperança reviver, a pedra removida deu a grande vitória, pra você e eu. E aí Os tempos se passarão Já faz mais de dois mil anos A história do Calvário Não foi apenas um cenário Continua operando Na vida de quem tem fé E o Jesus de Nazaré Está pronto a operar Abra o teu coração E receba a unção Que evitem praticar Tômulo vazio A esperança reviveu A pedra removida Deu a grande vitória Pra você e eu Tômulo vazio A esperança reviveu A pedra removida Deu a grande vitória Pra você e eu Tômulo vazio A esperança reviveu A pedra removida Deu a grande vitória Pra você e eu Tômulo vazio Tômulo vazio A esperança reviveu Tômulo vazio A pedra removida Deu a grande vitória Pra você e eu Tômulo vazio Pra você e eu Tômulo vazio 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 Tômulo vazio